Olá amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal. As suculentas estão precisando de cuidados aqui no jardim. Notem como a planta ali está invadindo aquele pallet azul. Além disso, o sol voltou a reinar e sempre depois da chuva, existem aqueles cuidados básicos que precisamos estar fazendo no nosso jardim de suculentas. Então eu convido vocês a me acompanharem em algumas modificações, limpeza, alguns procedimentos básicos que é sempre necessário fazer depois da chuva, agora que o sol está bem forte aqui novamente. Notem aí como invadiu, olha, aqui tem um vaso aqui embaixo. Mas essa planta aí, ela invadiu o muro todinho. Eu vou deixá-la no muro, porém eu vou fazer uma poda para limpar aqui e deixar os meus vasinhos de suculentas aqui mais livres, porque ela realmente invadiu bastante. Olha aqui como está vindo para cá, já está apoiando aqui nessa aveloz e está assim. E também algumas dessas plantas aqui estão precisando de cuidados, limpeza, né? Tudo isso é necessário depois de um período de chuva, quando o sol volta. Então são cuidados que a gente que cultiva suculentas em sol pleno, isso aqui é inevitável, né? A gente precisa estar sempre cuidando, observando, fazendo replantes, talvez tapando algumas vagas assim, ó, que vai ficando nos vasos depois que passa esse período de chuva. Esse período de chuva que nós tivemos é notável, né? Isso aqui é fato. Sempre morre algumas partes de suculentas. Olha aqui, por exemplo, essa querida aqui, olha, a gibiflora carunculata. Estava linda, linda outro dia. Daí ficou um período com bastante chuva. Em seguida o sol veio e, sem dúvida nenhuma, era, né? Olha aí. Aconteceu de queimar algumas folhas. Olha só, está tudo feio, não está bonito. Mas é exatamente para isso que eu convido vocês a assistirem comigo esse vídeo, porque eu vou fazer algumas limpezas. Nada fenomenal, simplesmente cuidados básicos, né? Que a gente precisa ter aqui no jardim de suculentas, sempre depois que o sol volta, né? Depois de um período de chuva e que é tão importante. Necessário, né? E vamos fazer algumas limpezas aqui, modificações. E à medida que eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês como vai ficando, tá bom? Olá! Mais uma vez eu aqui. Não foi possível continuar filmando ontem. Logo escureceu e eu não tinha conseguido ajeitar nenhum dos arranjos. E hoje eu voltei aqui. É manhã cedinho, né? O sol já começa a reinar novamente. E olha aí, ó. Eu consegui achar algumas plantinhas para poder ir ajeitando no lugar de algumas que tinham estragado com as chuvas. E o sol também, né? Logo depois. E aí eu fui ajeitando aqui. Coloquei aqui, ó. Estava, inclusive, manchada debaixo de uma planta ali que tinha aquela foligem e foi pegando, né? As mudinhas dessa calanchoia aqui. Foi pegando foligem. Lavei, 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 passei o dedo assim debaixo da torneira, mesmo assim ficou. Mas como essa parte aqui pega sol, logo elas terão uma recuperação assim mais rápida, né? Essa pálida aqui eu deixei, né? É uma híbrida da pálida. Eu deixei porque, apesar de ter algumas folhas assim estragadas, ela está linda e vai recuperar. Coloquei aqui essa plantinha pendente. Deixei também a crássula, né? Essa crássula aqui é muito bonita. Ela tem mostrado assim que está resistindo bastante o sol aqui do local. E deixei também essa orelhinha de coelho, que é uma calanchoi, né? E ficou lindo, olha. Então, esse aqui é o primeiro arranjo que eu já consegui dar uma recuperada. Ah, esqueci de falar para vocês que também eu revolvi todo o substrato, fofei a terra velha e coloquei carvão. Esse carvão moído aqui, olha. É uma mistura de terra com carvão moído. Aquela sobra do local onde guarda o carvão, né? Lá na roça, nas carvoeiras. Então, esse aqui é um carvão bem moídinho. Que eu acrescentei aqui para que a terra fique bem fofinha, né? Bem drenante, drenável, né? Que a água escoe com mais facilidade. E também que a terra fique mais fofa para que as raízes andem, né? Dentro do substrato. Eu trouxe para cá novamente esse arranjo de glaucas. Porque eu vou mudar de novo o carretel para cá, onde estava. E aí, no final da arrumação aqui desse local, vocês vão ver. E mais esse arranjo aqui também eu consegui ajeitar. Eu deixei aqui. Essas duas aqui é velhas lindonas, que estão bem bonitas, né? Bem bonitas mesmo. Deixei também aqui do lado a falsa núbia, que tem essa muda maravilhosa. E também está com a roseta bem formada. Apesar dela estar queimada aqui por baixo, eu não quis retirar essas folhas. Porque são folhas que têm ainda muitos nutrientes e que a planta pode aproveitar bastante. Agora, depois do período de chuva, que o sol volta. E elas precisam de bastante força para recuperar. Aqui também eu mexi no substrato. Notem que tem bastante carvão aí. Coloquei aqui duas calanchoes, que vai dar um efeito contrastante, né? Do vermelho ali, ó, dos calanchoes. Com essas aqui que são bem descoradas, né? Mas não deixa de ser lindas. E também coloquei aqui uma muda, que eu tinha que olhar no vaso que ela estava perdendo folhas. Eu tinha que olhar no vasinho que ela estava plantada para ver se as raízes estavam bem. E estavam. Aí, só caiu folha mesmo por causa do período de chuva. Então, eu resolvi colocá-la aqui também. Para dar esse contraste bonito, né? De cores. Que é tão bonito e tão importante. Eu penso, né? Quando a gente vai montar um arranjo de suculentas. Faz com que o arranjo fique assim. Com suculentas. Bem coloridas. Como está essa calanchoe, né? Que é a Vivian. E também essa mudinha aqui. De equevéria metálica. Junto com essas outras, né? Que são de outra tonalidade. Mas que fica lindo. Então, estão lindos, né? Na minha opinião. Ficaram bonitos. Essa nova versão desses arranjos que eu fiz aqui. Que eu montei. Que eu renovei, né? Porque, na verdade, eu não montei. Eu apenas consertei. Retirando algumas plantas que tinham sido estragadas pela chuva. E que agora estamos num período de sol. Então, é necessário esse remanejo. Esse cuidado. Essa observação. E esse replantio, né? De suculentas. Para poder continuar com os arranjos bonitos. Agora que vem o sol. Essa é a minha opinião. Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Gostaram da disposição das plantas? Como ficou? Deixem, por favor, embaixo. Aí, abaixo do vídeo, né? Na descrição. Nos comentários. Melhor dizendo. O que vocês acharam. Agora aqui. Notem a disposição dos vazinhos. Desse palette azul. Esse aqui. Eu apenas fiz uma limpeza. Nos matos, né? Que tinha desenvolvido. Em cada vazinho. Durante o período da chuva. Então, eu deixei na mesma disposição. Os vasos. As plantas. E assim estão. Olha aí. Prontinho aqui. Eu consegui finalizar. Da maneira que eu estava precisando. Não mexi nesse tronco aqui. Mas vou mostrar aqui. O restante, né? De como ficou. Os. Os consertos, né? Os ajeitos que a gente sempre precisa fazer. Depois de uma chuva. Quando o sol volta. E é assim que está aqui no norte de Minas. O sol volta a reinar. E esses. Né? Essas arrumações. São necessárias aqui no jardim. Podei a carunculata. A raiz estava podre. Então, eu coloquei aqui uma parte do tronco, né? Com a... Né? Com essa parte de cima. Que ficou assim. Coloquei alguns francesco balde aqui. Apenas para poder aumentar, né? Cobrir as falhas dos que já tinham aí. Essa plantinha pendente aqui. Ela não é pendente. Mas ela fica desgalhada. Ela estava em pé aqui. Sem forma nenhuma. E eu deitei ela para cá. Para ficar mais pendente, né? Igual os arranjos lá da frente. E terminei aqui. Um detalhezinho. Nessa bordadura aqui. Na ponta do vaso. Para ficar mais harmonioso. Né? Igual eu gosto. São plantas comuns. Eu sempre digo. Não tem nada extraordinário aqui no meu jardim. Mas. Quando eu vou mexer nos meus arranjos. Eu cuido dessas minhas suculentas comuns e simples aqui. Como se fosse raridade. Que é o que elas são para mim. Então. Eu espero que vocês tenham gostado do final aqui. Dessa floreira. Deixa aí. No comentário, por favor. O que você achou. Vou mostrar agora outros arranjos. Que eu não mexi muito. A fantome, né? Essa bacia aqui de fantome. Tinha uma outra planta aqui. Estava estragada. Deu haste floral central. Eu retirei para me aproveitar folhas. E aqui. O restante estão assim. Tem essa crassulazinha pendente aí. Que fica bonitinha. Cultivada ao sol. Coloquei mais algumas fantomes aqui. Para essa bacia aqui. Depois ficar bem bonita. Apenas com. Essa graptoveria tão linda. Que é a fantome. Um outro arranjo também. Que eu dei uma ajeitadinha apenas. E trouxe para cá. Estava no carretel ali, né? Olha que fantome linda. Ficou um pouco pendente. E está assim. Coloquei mais algumas paraguaiencias aqui. E deixei. Não mexi muito aqui não. Estava bonito. Olha como está linda. Essa black prince. Príncipe negro. Linda, né? Bem negra. Bem bonita. Do lado aqui. Dessa lindeza também. Que é essa. Que é velha. É tão linda aqui. Aqui eu tenho a raco-rou. Que também fica bonita. Olha quantos filhotes. Então. Esse arranjo está assim. Não está muito. Organizadinho. Mas eu estou gostando muito. Do jeito que está. Então eu só coloquei mais algumas plantinhas. Para encher. Os locais que ficam ralos. E coloquei mais substrato. E nessa bacia de glauca aqui. Eu não mexi não. Apenas fiz umas limpezas de folhas. Que estavam velhinhas. E deixei assim. Para me ver. Como vai dar. Está ficando pendente. É bonito. Então eu deixei. Não mexi não. E eu vou mostrar agora o pallet. E depois vou finalizar o vídeo. Mostrando para vocês. Como eu rego as minhas suculentas. Viu? Olha aí. A poda que eu fiz aqui. Foi pouca. Apenas uma poda de limpeza. Porque a gente que gosta de planta. A gente ama suculenta. Eu sou apaixonada por elas. Mas na verdade. Eu gosto de todas as plantas. E aí está fazendo assim. Uma bordadura. Em volta do pallet. E enquanto ela não estiver estragando as minhas suculentas. Eu vou deixando aí. Eu fiz sim uma poda de limpeza. Desocupei ali o espaço que o vasinho estava sendo sufocado por elas. Perdi um vaso. Porque ela tinha quebrado. E aí está assim. As suculentas do pallet azul. Aqui do lado esquerdo. Olha que lindeza. E para finalizar. Eu vou mostrar a vocês. Que sempre depois que eu faço esses cuidados assim. Essas limpezas. Repondo substrato. Eu sempre faço uma rega bem abundante. E eu vou mostrar para vocês agora. Como eu faço a rega da suculenta. Eu espero que esteja dando para vocês verem aqui. Eu não estou enxergando nada. Por causa do sol. Mas eu espero que vocês tenham tido aqui nesse vídeo. Uma ideia assim. De como pode ser feito. Um remanejo. Um conserto. Uma limpeza. Uns ajeitos. Tão necessários e importantes. No jardim da gente. Para poder ficar mais bonitinho. Mais agradável. E também. Pequenas dicas. Que são tão importantes. São tão sempre bem-vindas. Eu mesmo amo. Quando eu recebo dicas de cultivo. De outros canais. Que me ajudam bastante também. A ter uma ideia. Uma inspiração. E assim ficou. Agora eu vou regar as minhas suculentas. Antes. Eu só quero pedir vocês. Que estão assistindo o vídeo. Que gostaram das dicas. As dicas de limpeza. Arrumação aqui. Desses vasos. De suculentas. Se gostaram do vídeo. Deixe aí para mim. O seu joinha. Deixe aí. Curta o vídeo. Compartilhe com pessoas. Que vocês sabem. Que gostam de suculentas. Fiquem todos com Deus. Vou regar as minhas plantas. Mas até um próximo vídeo. Aqui do canal. Vamos regar. Pegando aqui a mangueira. Sim. É de mangueira. É de mangueira que eu rego as minhas plantas. Vamos lá nos vasos do pallet. Um pouquinho. De água em cada um. Não estou enxergando. Será que dá para vocês verem? Não estou enxergando. Não estou enxergando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.